Olá pessoal, vamos mais numa aula, hoje eu vou ensinar para vocês como reciclar uma caixinha de leite, tornando esta caixinha numa peça para a sua cozinha, um porta azeite, um porta vinho, essa daqui está sem acabamento, quando eu vou dar o verniz, mas aí tem vários modelos. Então eu vou começar com vocês com a trança, são cinco partes, que é a trança de cinco. E dizendo a vocês que não dá para terminar uma aula de um dia só, porque o vídeo fica muito grande. Então vamos ver como fazer a trança de cinco. São cinco partes. Tem pessoas que têm dificuldade, então ela coloca em um lugarzinho para ficar mais firme. Eu já, como tenho prática, já faço direto na mão. Essa fibra não está muito boa, porque ela está ressecada. Já vai chegar a fibra nova, porque eu vou pintar, tirar mais, aproveitar o sol. E vamos ficar em casa nessa quarentena, fazendo algo para nossa mente, para que nossa mente não fique poluída. E pedindo adeus sempre, para ele dar cura para o nosso mundo, e para nós mesmos. Então, essa é uma trança que a gente faz com cinco partes, porque tem peças grandes, como eu mostrei nos vídeos anteriores. A peça grande, ela necessita de uma trança bem larga. E esta trança, ela é um pouquinho mais difícil para as pessoas aprender, mas aprende fácil. Como a fibra está ressecada, então ela não está demonstrando muito. Mas já deu para vocês verem um pedacinho da trança. Então, eu vou deixar ela aqui do lado. Porque a peça que eu vou fazer é uma peça menor. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a trança de três, que já está pronta. Aí, ela é bem fininha, essa daqui, para fazer acabamentos bem pequenininhos, como xícaras, coisas miniaturas. Então, estão aqui as tranças prontas. E nós vamos usar nesta aula, primeira aula nossa. Como eu disse, o vídeo não pode ficar muito grande, porque senão as pessoas não assistem. Então, eu vou dar um começo aqui, nesta peça. E mostrando a que eu ensinei ontem, eu coloquei um vídeo da xícara, que foi essa xícara aqui, que está faltando acabamento. Então, na próxima aula, eu vou já, quando essa peça estiver pronta, eu já vou ensinar vocês a como dar acabamento nessas peças. Essa xícara eu não coloquei florzinha, porque eu tenho que ensinar também essa florzinha para vocês, tá? Essas e outras florzinhas que a gente coloca, né? Então, como esse vídeo não pode ficar muito grande, enquanto eu ligo a minha máquina para dar começo a essa peça, eu vou mostrar para vocês aqui a fibra, né? Como a gente tira ela. E essa daqui eu tirei novamente ontem e ela rapidinho, ela já secou, tá? Eu coloquei ela um pouco no sol. Então, essa fibra aqui ficou uma fibra larga, bonita. Vocês podem ver que ela já vem praticamente pintada da natureza. Então, a gente usa o bitume e quando a gente tira ela do varal, onde ela está secando, você sempre enrola essa fibra assim, para quando você for fazer a peça, ela ficar bem bonita, bem esticadinha, ok? Aí nós temos as outras fibras que são mais estreitas, essas daqui, né? Outras fibras, peças pequenas. Então, nós trabalhamos com todas as fibras. Quando a fibra tá muito ressecada, você tem bastante dias que você tirou ela e ela tá bastante ressecada, então o que que você faz? Eu vou te dar uma dica muito boa. Você coloca um balde com água e tipo meio copo de vinagre e confort de roupa e mergulha todas as fibras dentro. Depois tira elas e coloca para secar na sombra. Quando você for usar, ela está muito macia. Então, ela fica boa de trabalhar, tá bom? A cola que nós usamos é a cola quente, a maquininha, né? A cola que a gente usa. Eu uso também, então vou mostrar agora, aproveitar nessa aula aqui, eu vou mostrar. Eu uso a cascureza, eu não estou fazendo propaganda, mas é uma das melhores. E o álcool, né? que eu uso também para fazer uma cola caseira. Eu uso o Zulu por quê? Porque ele tem esse formatozinho e depois esse recipiente, essa garrafinha, essa é a pequena, então ela dá uma linda peça, ok? Então, essa aqui mesmo é de uma garrafa, ó, é de uma garrafa que eu usei, tá bom? Para fazer. Então, a gente nunca joga fora nada. Pote de manteiga, a gente faz carriola, então a gente vai fazendo. Então, me aguarde na próxima aula, que eu estou voltando daqui a pouco para dar outra aula e aí a gente vai dar começo na peça que eu falei que eu vou ensinar, ok? Beijinho e até lá. Não esqueça de dar o joinha e se inscrever no meu canal, que eu estou sempre, sempre mandando vídeo daqui para frente, tá bom? Vamos aproveitar. Fica com Deus. Até mais. Tchau.